Tianguá, tirolesa de tirar o fôlego. Aventura, adrenalina, emoção. Tianguá é capaz de fazer bater mais forte o seu coração. Trilhas espetaculares, natureza preservada. Nascentes borbulhantes, cenários de natural beleza. No desafio da tirolesa, na reserva Serra Grande, uma aventura segura de inesquecível sensação. Lá de cima, olhe para baixo. Agradeça estar vivo. Curta a paisagem, solte a respiração. Música Nós temos bastantes atrativos aqui na nossa região. Temos cachoeiras, temos trilhas ecológicas. Tem a parte do rapel, tem o sítio do bolso, que é uma área de lazer, um campo e muito bonito. Então, para quem gosta do friozinho aqui na Serra, é o lugar ideal. A Serra da Ibiapába tem despontado bastante para o turismo. Nós temos recebido muita gente do mundo inteiro. E estamos aqui aguardando todos vocês. E a pousada Serra Imá está de portas abertas para receber você e sua família. Música Música Música